Já iniciamos o programa de hoje falando sobre política social. A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SEMCASP, está convocando famílias usuárias para sacar os valores dos benefícios do programa Cidade Solidária. Isso referente ao mês de setembro de 2023. Mais detalhes você confere agora na matéria de Júnior Medeiros. Os beneficiários do programa Cidade Solidária estão sendo convocados pela SEMCASP, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, para realizar o saque referente ao programa. O secretário aqui da SEMCASP, o Alan Cavalcante, tem mais informações. O programa Cidade Solidária é um programa que atende aquelas pessoas em vulnerabilidade social com relação à habitação. As pessoas foram acometidas por alguma situação de risco, por alguma situação de alagamento, e aí tiveram que sair de suas casas e foram procurar uma casa para ser acolhidas. E a Prefeitura Municipal de Teresina paga a essa família o valor de R$ 300. A gente chama de um aluguel social, um aluguel solidário, porque o valor é um valor relativamente pequeno. Realmente não é uma coisa para você ganhar dinheiro, mas o nome já está dizendo, é um aluguel solidário, um aluguel social, para que essa família tenha, de alguma forma, alguma ajuda para poder continuar ali acolhendo a família que está chegando ali na sua residência. As pessoas que ainda, porventura, não receberam ou não foram receber, têm que ir no Banco do Brasil para sacar esse valor, sob pena de perder esse direito de continuar recebendo o valor de R$ 300. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.